Olá pessoas, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou responder algumas perguntas que foram deixadas aqui na comunidade e no Instagram, tá bom? Então, bora lá. Começando aqui pela comunidade, a Maria das Douros perguntou Você ia te saber se mesmo sabendo do câncer que o Marcelo tinha se alastrado, você tinha esperança que ele se curasse? Gente, esperança eu tinha, mas no fundo, no fundo eu sabia que não ia ter um milagre pra ele, porque Deus já tinha tratado com meu coração que não teria milagre pra ele, mas que ele seria salvo. Então, eu aceitei a vontade de Deus. A deusa Fama me falou, lindíssima. Obrigada, amor. Vânia Neves, boa noite. Como você está e seus filhos do coração? Como estão? São só meus filhos, tá gente? É um pouco rude você classificar, não tô brigando, mas só educando realmente, você classificar o filho da pessoa. Só filho, tá? Beijo. Eles estão bem. Jaqueline, beijo. Perguntou como estão. Beijo, sucesso. Gente, alguns eu não vou conseguir ver o nome, tá? Gostaria de saber como está o seu relacionamento com a Yasmin. Gente, o nosso relacionamento tá normal. Sempre que dá, ela vem ver. Ela tá morando em Campinas, é uma cidade do lado, e ela trabalha em shopping, ou seja, é muito difícil a bichinha ter tempo de vir aqui. Mas quando ela tem tempo, ela vem me ver. Agora mesmo, eu acho que ela vai passar alguns dias aqui em casa. E o nosso relacionamento continua o mesmo. A gente se fala todos os dias, e eu sinto muita saudade de ter ela aqui. Iva, beijo. Oi, Nath. Boa noite. Como você lida com o crescimento das crianças? Você tem ciúme? Pensa como será quando estiverem namorando? Eu acho que eu lido muito bem. Eu respeito muito os meus filhos, eu enxergo muito eles como pessoas, não só como meus filhos ou como propriedade. Então, eu acho que eu lido super bem. Tenho, gente, eu tenho bastante ciúme deles em relação a namoro. Tenho bastante ciúme, mas seguro a barra também, engula seco. E eles sempre me contam quando eles estão gostaninhos, quando eles estão de paquera, ou quando eles estão namorando. Graças a Deus, a gente tem um relacionamento muito, muito bom. Porém, meus filhos são muito sossegados. Eles não têm esse fogo que a maioria dos adolescentes tem pra namorar, nem nada. Gostaria de saber sobre a Yasmin, se ela vai te visitar. Sim, ela vai. Ela vem. Oi, é... Loame. Beijo, Lo. A Lo sempre tá no meu Insta. Oi, Nath. Eu tenho algumas dúvidas com relação à adoção, principalmente as crianças na idade escolar. Eu sei que isso é pessoal e varia de família para família, mas você poderia dar um exemplo de como são os gastos com uma família e com a criança na idade escolar? Gostaria de saber esses custos, mesmo que médio. Gente, não tem como falar. Porque vai variar. Se você quer que seu filho estude em escola pública, se você quer que seu filho estude em colégio particular. Se ele estuda em colégio particular, cada escola vai ter uma demanda diferente. De material, de mensalidade, de uniforme. Se a escola pública na sua cidade dá o material ou você precisa comprar. Então, assim, independente, se ele fala pública ou não, você vai ter aí gastos. Não tem como. Você vai ter gastos e não são poucos, tá, gente? Não são. Débora, eu queria te dizer que acho você muito linda e a sua história também, de amor e de vida. Com seus filhos hoje é bem difícil. Mas, parabéns. Parabéns por ser essa pessoa. Felicidades e muito sucesso. Beijo, Débora. Muito obrigada pelo carinho. A Lama me perguntou. Gostaria de saber se quando todos os filhos saírem de casa, você pretende adotar novamente. Não sei, gente. Não vou dizer que sim, nem que não. Não é sonho, não é plano, não é desejo. Mas também nunca vou dizer que não. Eu nunca me fecho pra maternidade. Porque é algo que eu sinto que é o meu chamado. Porém, só se eu tivesse bastante condições financeiras. Hoje, a minha vida financeira tá bem instável. Então, eu não teria um filho nessa situação de maneira nenhuma. Eu acho muito irresponsável você ter um filho sem estar com a situação financeira estável. Michelle. Sempre, sempre beijo a Michelle. Beijo, Mi. Gostaria de saber como está sendo viver sozinha. Nesse caso, sem a presença do Marcelo. Na criação dos seus filhos, qual o maior desafio? É bem estranho, obviamente, não ter o Marcelo em casa. É muito, muito estranho. Como a gente ficou um longo período com ele doente. Foi meio que uma adaptação assim, valorosa. Não foi como se ele tivesse falecido de repente. Dá muita saudade, obviamente. Mas a dor já foi embora, sabe? Aquela dor assim, sufocante, já foi embora. E sobre a criação das crianças, eu me preocupo tanto deles terem mesmo um reflexo ali. Um parâmetro de um homem decente, um bom homem. Porém, eles absorveram muito isso. Eles enxergaram muito isso. Deu tempo, graças a Deus. As crianças sentem saudade, sentem falta. Então, tudo isso me preocupa, né? O que tá sendo mais difícil mesmo é o financeiro. Eu tenho uma família grande. E você ia ficar com tudo sozinha. É muito, muito difícil. Além do emocional, é muito difícil o financeiro. Mas as crianças já estão grandes, né? Eles estão ali já no final da adolescência. Então, a educação, o caráter meio que já foi enraizado. Então, eu não tenho grandes problemas com eles. Eles são incríveis. Eles são muito obedientes, muito amáveis, muito responsáveis. A morte do Marcelo fez com que eles amadurecessem muito rápido. O Daniel, então, ele saiu de criança pra adulto, assim, sabe? O nível de responsabilidade e maturidade dele é incrível, né? Depois de que tudo isso aconteceu. Não tá sendo fácil, mas Deus tem nos sustentado. Deus tem provido. Minha mãe tem me ajudado muito. Meu pai ajudou muito. Ficou janeiro e fevereiro comigo aqui. Me ajudou a cuidar de várias coisas. A família do Marcelo é muito presente. Então, assim, meus pastores. Então, assim, tem sido possível. E, com o tempo, você que vai melhorar. Mirela Torres. Beijo, amigo. Natália, por favor, mostra mais do seu dia a dia. Compras de mercado e gastos com as crianças. Gente, sempre tem vídeo. Eu não posto toda semana isso, porque vai ficar maçante. Mas tem bastante vídeo de compras, de gastos, vlog. Eu tô sempre postando vlog. Então, fica de olho. Assiste, dá like, comenta pra eu saber que vocês estão gostando, tá? Raíssa. Gostaria de saber como está sendo pros seus filhos a ausência do pai. Como lidam com a perda. Eles lidaram bem... Beijo, Ra. Eles lidaram bem com a perda por dois motivos, eu acredito. Primeiro, por eles serem cristãos. Por a gente ter ensinado bem eles sobre a fé, sobre o desejo de Deus. Então, eles entendem que hoje o Marcelo está muito melhor do que ele estaria aqui. E eu acho que o segundo motivo é porque o Marcelo sofreu bastante, né? Foi uma morte lenta. Então, as crianças viram como era difícil pra ele. E eu acho que ninguém que acompanha uma pessoa doente nesse ponto deseja que a pessoa continua viva simplesmente pra você não sentir saudade, né? Eu acho que... Aí, perguntaram assim, o Anderleã, acho que é isso, beijo, desculpa se eu falei o seu nome errado. Como anda o relacionamento? Então, né, gente? Aí a Letícia perguntou. Letícia Paniango perguntou. Você está namorando? Eu acho que aqui no YouTube quase ninguém sabe, mas sim, eu estou namorando. É bem novo. É bem recente. E... Aí a Prof. Larissa, beijo, Prof. Ela sempre está aqui também. Perguntou como está sendo namorar de novo. Então, eu vou responder essas três no combo e a gente finaliza. Está sendo bem difícil me relacionar de novo. Bem difícil, porque... Aí, gente, relacionamento dá trabalho, né? O começo do relacionamento. Se adaptar, se conhecer, se relacionar com a família. Enfim, se encaixar e... E acertar os ponteiros. Isso é muito, muito, muito difícil. Eu ainda estou me recuperando, né? De tudo o que eu vivi no último ano. Esse ano tem sido um ano bem difícil. O que não ajuda, porque as minhas emoções estão assim. O que complica. Mas ele é um amor. Ele é muito paciente. E ele também passou por um relacionamento bem difícil. Então, assim... Ele também... Tem lá... As suas feridas emocionais. Então, é um cuidando do outro. É um apoiando o outro. O que ajuda bastante. É difícil, né? Porque... Você fica com aquela sensação de que... Não sei. É uma sensação muito estranha. Uma sensação de... Tipo... Será que eu não estou indo com pressa demais? Será que é o certo? Mas eu tenho orado bastante. Tenho colocado diante de Deus. E Deus... Trouxe a confirmação pra mim no dia que eu aceito o pedido de namoro dele. Num culto lindo. Então... Deus falou o meu coração. Depois eu conversei com o meu apóstolo. E meu apóstolo trouxe uma palavra linda pra mim. Linda, linda, linda. Se vocês quiserem, eu divido com vocês. Porque pra mim foi um testemunho. Foi mais uma confirmação de Deus. E receber a bênção dos meus apóstolos. Eu recebi a bênção da mãe do Marcelo. Dos meus filhos. Da minha mãe. Dos meus amigos. Então... Receber o apoio de todo mundo. Foi muito importante. Porque rola uma culpa, sabe? Tipo... Ai, tá muito novo. Tá muito recente. Rola um medo. Será que eu tô pronta? Será que eu não tô pronta? Então rola, assim, muitas dúvidas. Muitos medos. Muitos receios. Num relacionamento normal. Já rola, né? Que dirá depois de passar tudo o que eu passei. E eu não esperava me relacionar tão cedo, assim. Tão rápido. Eu não procurei. Não estava procurando ninguém. Aconteceu, realmente. Mas eu estou feliz. E sim, eu estou namorando. É sério. Eu não gosto de relacionamentos casuais. Eu não gosto desse negócio de fica aqui, fica ali. Eu gosto de relacionamento sério. E ele é uma pessoa muito maravilhosa, muito incrível. E é uma pessoa muito temente a Deus. Não tem nada pra reclamar. E é isso. É novo. É difícil. A gente tá se adaptando, tá se conhecendo. Mas tem sido muito bom. Ele me ajudou a crescer muito. Ele me ajudou a me reaproximar de Deus. Porque eu me perdi um pouquinho. Sabe? Eu me afastei. E ele me cobrou muito disso. Por ser a realidade dele, né? E ele me impulsionou a voltar pros caminhos do Senhor. Então, o que eu mais posso querer do que? Um homem que nos aproxima de Deus, né? Então, é novo. Mas tá sendo ótimo. Eu tô feliz. Tô muito feliz. Tô muito grata a Deus por estar com uma pessoa boa. Uma pessoa temente a ele. E é isso, hein? Conforme as coisas forem amadurecendo e acontecendo. Eu divido com vocês na hora certa. E quando a gente estiver pronto pra isso, tá bom? Espero muito que vocês tenham gostado. Desculpa se eu não respondi as suas perguntas. Prometo responder na próxima. É isso. Um grande beijo. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.